Bom dia, minha gente! Bom dia, fofinhas! Segunda-feira hoje, não sei que dia. Segunda, dia 6 de julho. Marcelo aqui, chegou. Bom dia, fofinhas! Vou filmar o vlog dessa semana pra vocês, porque essa semana será especial. Legal! A gente vai se mudar, né? Já falei pra vocês, se você não sabe do que eu tô falando, vai lá assistir o vídeo, o Maqui fala que eu conto tudo pra vocês, cada mínimo detalhe, porque eu sou essa pessoa que eu não consegui resumir nada. Então eu contei horas pra vocês lá, conversando, contando tudo. Mas basicamente a gente vai se mudar sexta-feira, nessa semana. E aí decidi gravar um vlog pra vocês, porque eu já quero começar a adiantar as coisas. Porque a nossa intenção, na verdade, era ter começado a encaixotar as coisas no final de semana. Mas a gente foi nos supermercados e a galera já tinha passado recolhendo as caixas de papelão. Aí eles falaram pra gente que hoje, 11 horas da manhã, eles fazem... eles descarregam as coisas, então fica com caixa. Daí a gente vai lá buscar 11 horas as caixas. E eu já quero de tarde tentar começar a organizar algumas coisas, porque dia de semana o Marcelo acaba não conseguindo, que tem, né? Eu queria ter que trabalhar com horário. E eu, graças a Deus, não. Posso fazer meu horário. Então eu já quero tentar adiantar que sexta-feira de manhã o moço vem cá. E ele vem só carregar as caixas, né? Ele não vem fazer mudança pra gente colocar as coisas dentro da caixa, etc. Ele vem só buscar e levar pra lá. E aí como eu sei que vocês amam essas coisas, eu vou mostrar pra vocês toda a organização. Vou me desapegar de muita coisa que eu já queria também. Colocar umas caixas pra levar pra Uberlândia, pra doação. Porque, nossa, não tem condição de tanta coisa. E é isso, né, lindo? Aham. Tá animado? Tô animadíssimo. Pra fazer churrasco. Não, mas tá falando pra mudança. Não. Eu mudei muito na minha vida. Comenta aqui embaixo se vocês mudaram muito durante a vida de vocês ou pouco. Eu mudei muito, muito, muito. Meu pai e minha mãe, sei lá, eles são meio nômades. Eu acho que eu devo ter mudado umas 10 vezes de casa durante a minha vida. Por aí, bastante coisa. Então eu já tenho uma certa experiência em mudar. Não acho tão chato, mas se ela acha chato. É igual fazer mala pra viajar. É a parte mais chata, fazer e desfazer mala. Então, eu gosto de fazer mala. Eu não gosto de desfazer, mas fazer eu gosto. É isso, gente. Agora de manhã eu vou ficar focada em trabalhar, gravar meus vídeos pro YouTube, que eu quero deixar bastante conteúdo acumulado pra vocês. Porque semana que vem, lá no apartamento também não sei como que vai ser, que sempre tem que ficar chamando gente, né, instalar internet. Enfim, aí eu quero deixar bastante conteúdo acumulado. Como vocês viram, a gente acabou de passear com o Daldó. Aqui ela. Ah não, filha, tá comendo um chinelo. Dói. A gente passeia com ela com o objetivo dela ficar mais boazinha. Mas como vocês podem ver, eu tô comendo um chinelo. Tomar meu cafezinho da manhã aqui em pé. Um dos nossos últimos cafés da manhã em pé. Porque a partir dessa semana a gente vai tomar café da manhã na sacada. Uma belíssima vista pra São Paulo, entendeu? Dias de luta é dia de glória, gente. Mas no momento eu vou tomar aqui em cima do fogão mesmo. Gente, isso aqui é o cabelo. E às vezes eu faço um negócio que eu vou mostrar pra vocês hoje. Quando eu tô com preguiça de secar muito ele também, assim, de ficar embutindo as pontinhas e tal. Eu, quando eu quero que ele tenha um pouco mais de movimento, porque ele seca assim, né? Lambido. Eu pego ele úmido. Úmido não. Eu pego ele quentinho, assim, depois de ter secado. Eu seco ele meio... E com ele ainda quentinho, eu faço um coque nele. Pra dar um pouquinho mais de movimento pra esse cabelo. Só que aí eu preciso prender essa pontinha aqui com uma piranha. E daqui a pouco eu solto pra ele ficar um pouco mais onduladinho. Dá um pouco mais de movimento nesse cabelo. Agora eu tenho que ir lá embaixo na portaria pra agendar a mudança. A gente acabou de ter a confirmação, realmente, recebi e-mail do outro condomínio. Tá tudo certo, tá agendado pra sexta-feira. Daí eu tenho que descer aqui e agendar aqui também. Tem que estar agendado nos dois condomínios, né? Então eu vou descer lá pra agendar já, pra não ficar muito em cima da hora. E é isso, vê se o Marcelo vai lá pegar as caixas na hora do almoço. E eu preciso começar a gravar. Vou gravar um vídeo agora pro YouTube. Estamos aqui devidamente paramentadas, entendeu, gente? Com essa máscara que, assim, sufoca a gente, mas é necessário. Tamo indo pro supermercado pra gente comprar as coisas que precisa lá. Pegar as caixas, né? Precisa comprar fita. Aí eu ia gravar agora de manhã, porém não deu tempo. Aí eu gravo de curante. Bora indo. Porque eu sou essa pessoa que eu não dirijo aqui em São Paulo. Não deu carro, só tem o carro do Marcelo. Eu não pego o carro do Marcelo, nem a pau. Porque ele é ciumento com o carro e, gente, que é assim, é pedir pra dar ruim quando você pega. Entendeu? É pedir pra arranhar se você pegar. Então eu prefiro não pegar. Então a gente tá indo juntos mesmo. Gente, acabamos de sair daqui do supermercado. O exagero, meu pai. O exagero, ele está presente neste casal. A gente pegou uma quantidade de caixa. Tem caixa aqui atrás do banco. Tem caixa no porta-mala. E tipo assim, o apartamento tem cinquenta e poucos metros quadrados. Nem tem tanta coisa assim pra gente colocar. Eu acho que dá pra gente mudar dentro das caixas, inclusive. De tanta caixa que a gente pegou. Mas tá, se sobrar, é preferível do que faltar, né? A gente tem que voltar aqui. Então simbora. Pra casa agora, né? Casa. Ah, eu queria passar na banca de revista do lado de casa. Pra pegar jornal, pra enrolar as caças, os copos, essas coisas. Gente, essa é a realidade, entendeu? Zero necessidade a gente pegar esse tanto de caixa. Mas a gente pegou muita coisa. Acho que vai sobrar bastante. Mas enfim. Tive que colocar aqui no cantinho, que eu não tenho outro lugar pra ficar. Vou fazer o almoço agora. Tá uma bagunça isso aqui, gente. Quero nem mostrar. Mas vou fazer o almoço agora e depois começar a gravar vídeo. Depois que eu gravar. Não conseguir gravar na parte da manhã. Depois que eu gravar, eu fico por conta disso. Porque a prioridade é gravar. Depois eu vou arrumando as coisas bem aos poucos. Porque eu quero mesmo é fazer as coisas aos poucos, entendeu, gente? Porque senão ia ficar corrido demais. Sexta-feira, eu e o Marcelinho tá contando tudo. Então eu quero fazer, porque eu posso, né? Tirar o dia pra fazer isso. Quero ir fazendo bem aos poucos, bem organizadinho. Escrever o nome em todas as caixas. Enfim, vou fazer o almocinho agora. A almocinha aqui de casa saindo, ó. Hoje teremos arrozinho, que tá aqui cozinhando. Gente, meu arroz é gostoso. Eu preciso dizer pra vocês. Modéstia à parte, meu arroz é muito gostoso. Aí tô cozinhando feijão aqui também. Tem que fechar ele. E aqui tô fazendo uma carne picadinha. Daí eu adoro colocar um pouquinho de vinho pra refogar a carne, ó. O álcool evapora. Você deixa o álcool evaporando, então não fica com gosto alcoólico, né? E fica aquele gostinho de vinho na carne. Então se você tiver um vinho aberto aí na sua casa, você joga. E fica bem mais saboroso. Gente, é o almocinho pronto, ó. Feijãozinho. Aqui tem a carne, tipo um picadinho. Eu deixo esse molhinho um pouco mais... Ah, é pouco molho. É só pra carne ficar mais suculenta. E arrozinho. Vou almoçar agora porque a Marcel tá em reunião. Então ela não vai conseguir almoçar agora. Então eu vou almoçar sozinha. E começar a gravar pra depois já agilizar isso aqui. Então eu acho que eu vou começar aqui da cozinha, gente. Eu não sei exatamente porque a minha mãe me ajudou muito na minha última mudança. Ela veio pra cá, né, pra fazer a mudança comigo. E aí o Marcelo também nunca mudou. Ele mudou uma vez na vida dele, quando ele era criança. Depois ele ficou o resto da vida na mesma casa. Só aqui em São Paulo, né, quando ele veio pra cá. Mas daí ele trouxe só as roupas dele. Não fez mudança, mudança. Então a gente tá meio perdido os dois, assim. Mas como eu falei pra vocês, eu tenho uma certa experiência porque eu já mudei muito. Então eu acho que eu vou começar aqui da cozinha, embalando coisas que a gente não usa. Tipo, taça de vinho a gente não vai usar essa semana. Vai usar só no final de semana. Tem uns copos de cerveja do Marcelo. Tem um monte de prato. Tipo, a gente usa dois pratos. Dois copos. É, duas xícaras. Dois de cada, sabe? Aí eu vou deixar dois de cada aqui. Das coisas que a gente usa no dia a dia da louça. E o resto eu acho que eu já vou começar a empacotar. E depois eu vou pro quarto pra empacotar as roupas. Porque roupa também eu só vou deixar essas roupas que a gente fica em casa, sabe? Calça de moletom, blusinha. É roupa de sair, blazer, terno do Marcelo. Essas coisas já dá pra empacotar tudo. Só que eu acho que eu vou colocar na mala. Enfim, vou comer, gente. Tô com fome. Últimos momentos comando em pé na cozinha. A caixa salvou vocês. A caixa amorteceu a queda. Gente, tá tudo bem? Desculpa, viu? Hum, Cristo. Minha gente, acabei de gravar vídeo pra vocês. Tô aqui com a penteadeira uma bagunça. Mas antes de organizar isso aqui, qualquer coisa, eu vou ligar lá na Vivo. Que eu preciso saber deles como que eu faço com o plano que eu tenho aqui em casa, né? Que eu tenho plano de TV, de internet, telefone fixo, que eu não uso, mas enfim. Como que a gente faz pra transferir pra lá, agendar tudo certinho. Então eu tenho que ligar lá agora. E aí eu começo a mostrar efetivamente as coisas da mudança pra vocês. Acho que eu já vou empacotar minhas maquiagens, inclusive. Porque eu já sei os vídeos que eu vou gravar essa semana. Então eu já separo as maquiagens que eu vou precisar. Amanhã eu vou gravar um vídeo de baratinhos esquecidos. Então eu já separo aqui direitinho o que eu vou usar. E consigo embalar o resto. Mas não sei se eu vou fazer isso exatamente hoje ou amanhã. Bora ligar pra Vivo, então. Ser um pouquinho enrolada no telefone. Gente, liguei lá na Vivo agora. E pra variar, né? É tudo uma dificuldade com essas companhias de telefonia. Olha, eu vou dizer uma coisa. Daí a menina me falou que demora 10 dias úteis. Eles vão abrir um chamado. Demora 10 dias úteis pro cara me ligar pra marcar pra ir lá no apartamento. Eu falei, moça, você não tá entendendo. Não é que a gente precisa da internet pra brincar no celular. A gente precisa trabalhar, pelo amor de Deus. Tipo, o Marcelo precisa trabalhar, né? Ele precisa da internet pra ficar o dia inteiro no computador. Como que a gente vai mudar sem internet? Os dois trabalham com internet. Aí o Marcelo falou que vai tentar ligar lá mais tarde. Porque, sim, gente. Se for depender de mim pra falar, tipo, Ai, não, eu vou mudar pra net. Não, 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 não. Desiste. Eu sou bem bundona mesmo. Acho muito difícil eu conseguir ser incisiva. Preciso aprender isso na minha vida. Mas não consegui ainda. Então eu falei pra ele, ah, então você liga mais tarde. Porque eu só ficava assim com a moça. Aham, entendo. Tá bom. Tipo, chorando, né? Meu Deus, como que eu vou mudar essa internet? Ah, enfim. Como tudo é essa vida, vai se resolver. Agora eu vou começar a decidir que eu vou começar a empacotar as coisas aqui do estúdio. Porque vou gravar mais um vídeo de maquiagem amanhã e sol. Os outros vídeos vão ser vlog, tour pelo apartamento. Então eu já consigo empacotar as maquiagens. Deixo do lado de fora os produtos que eu vou usar. E empacoto as outras coisas. Vou empacotar também ali o móvel do lado. As coisas, enfim. As roupas que estão aqui. Vou começar por aqui porque aqui eu não preciso de ajuda do Marcelo. Aí mais tarde, quando ele liberar, a gente vai pra cozinha. Que lá eu preciso de mais ajuda pra enrolar a louça e etc. Então vamos. Eu vou passar agora essas fitas pra fechar as caixas. Vou começar com as paletas porque é uma coisa que eu não uso muito, gente. Então eu vou começar com as paletas. Depois eu coloco os produtos que eu menos uso, sabe? Vou deixando embaixo. E aí vou deixando de fora também os produtos que eu achar que eu vou usar essa semana. Mas vou usar essa caixa pequena primeiro. Vou deixar grande pra tentar usar com sapato, etc. E eu já vou fazer também, gente, um desapego, entendeu? Vou separando aqui, ó. Igual essas paletinhas da Vult. Eu tenho paletas repetidas aqui, que estão até fechadas. Então eu vou separar pra fazer sorteio pra vocês. Dá também pra minha mãe, pras minhas amigas. Gente do céu, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu acabei esse lado da penteadeira. Que era... Aqui tava paleta de sombra. Aqui tava pó, corretivo... Ó, pó, contorno, blush. E aqui nessa última gaveta tava base e corretivo. Daí fui separando aqui do lado, como eu falei pra vocês, as coisas que eu vou doar. Fazer sorteio pra vocês. Levar pras amigas. Ó, tem a base da Dior. Que não adianta ficar guardando, eu não gosto dela mesmo. Tem coisas que... Às vezes a gente fica guardando porque é caro, mas a gente não gosta. O pó da Beca, já cansei de falar mal dele, entendeu? Não tem jeito. Base da Maybelline. Coloquei uns corretivos da Bruna Tavares aqui pra vocês. Porque eu tenho muitos desses aqui, até repetidos. Então eu coloquei alguns aqui também. Enfim, tem base. Tem um monte de coisa, ó. O tamanho da caixa. Já tá lotada também de coisa que eu desapeguei. E aí a gente vai agora pro outro lado ali da penteadeira. Eu não sei se eu soco tudo dentro dessa caixa aqui. Eu tô com medo dela estourar, de estar tão pesada. Acho que eu vou colocar em outra caixa. Bom dia, gente, hein. Peraí de gravar ontem de noite pra vocês. Porque também, senão esse vlog vai ficar gigantesco. Mas quando foi umas seis e pouco, o Marcelo começou a me ajudar, né. A gente conseguiu dar um gás aqui no quarto. Esse quarto aqui tá praticamente finalizado. Já coloquei todas as minhas maquiagens nas caixas. Olha a bagunça que tá isso aqui, gente. Coloquei todas as makes nas caixas. A gente colocou roupa de cama, toalha. Algumas roupas do Marcelo nas malas que tinham em casa também. Tem uma mala minha bem grande dessa daqui. Tá lá no outro apartamento do Marcelo. A gente vai tentar pegar também pra colocar a roupa. Aí eu acordei essa noite três horas da manhã e não consegui dormir mais. Estou ansiosa que eu tô pra me mudar. Enfim, deixa eu mostrar como tá. Aqui, obviamente, tava cheio de roupa, né. Tinha roupa do Marcelo. Tinha roupa de cama. Já tiramos tudo. As gavetas também já tão sem nada. Aqui tem umas mudas de roupa. Que o Marcelo vai precisar pra semana. E só. Aí ele deixou aqui umas cuecas também pra semana. E é isso. Aí aqui tem uma bichinha destruidora, né. Que vocês já conhecem. Que tá subindo em tudo. Eu não tirei essas decorações ainda daqui, ó. Porque eu quero gravar mais um vídeo de maquiagem pra vocês hoje. Porque, enfim, não sei como vai ser semana que vem lá no apartamento. A gente tá penando com a Vivo, gente. Liguei pra Vivo ontem. É como eu falei pra vocês. Eles pediram dez dias úteis pra instalar a internet. Porque, ai, tá tendo uma divergência de informação desse apartamento com o apartamento de lá. Enfim, gente. Sempre dificultando a nossa vida. Tô um pouco preocupada com isso. Porque daí eu não sei como que vai ser. Quando que a gente vai ter internet. E também não quero deixar vocês sem conteúdo de maquiagem, né. Porque eu sei que, às vezes, tem gente que não vai querer acompanhar esses conteúdos de mudança, etc. Então já quero deixar, pelo menos, de dois a três vídeos de maquiagem gravados. Porque daí eu solto em semanas seguidas, sabe? Vocês entenderam? É isso, gente. Aí agora eu vou tomar um café da manhã. Porque a gente tem que levar a Dodó daqui a pouco pra tomar a vacina. É a última leva de vacina dela. Assim, pra sempre. Pra sempre não, né. Daqui muitos anos ela vai ter que vacinar de novo. Enfim, gente. Vou tomar café da manhã agora. Porque eu tenho que levar a Dodó pra vacinar daqui a pouco. E daí, depois que eu voltar do veterinário aí, eu gravo o vídeo. Pra continuar a saga do encaixotamento. Olha, gente, vocês falam, às vezes, Bibs, eu não sei de onde você fala que você tem olheira. Olha isso, quando eu não durmo, gente. Jesus amado. E não é bolsa, tá? Tem gente que fala que é bolsa. Bolsa você enxerga, tipo, da lateral, assim, ó. Não é bolsa. Não tem relevo. É só escuro mesmo, ó. Roxo. Enfim. Vamos lá tomar café. Gente, deixa eu fazer um comentário aqui com vocês. Ontem eu postei uma foto no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu tenho certeza que você tá perdendo várias coisas sobre mudança. E quando esse vlog for ao ar, eu já devo ter dado alguns spoilers lá no Instagram. Então me segue lá. Tchau. Fora que eu sou muito legal por lá. Postei uma foto, porque essa semana eu não vou conseguir produzir muito conteúdo pra vocês por lá. Toda semana tem pelo menos uns três vídeos. Mas essa semana eu não vou conseguir, porque é prioridade, né, gente? Eu preciso empacotar as coisas, agilizar isso. E aí eu fui postar uma foto falando isso pra vocês. Essa fotinha aqui, minha idadodó. Falando que eu não vou conseguir produzir tanto conteúdo. Por conta da novidade e pedindo pra vocês chutarem a novidade. Dói. Daí, gente, por que que a gente tem mania de sempre ligar as mulheres com casamento e gravidez? Eu já falei isso milhões de vezes pra vocês. Eu não sou politicamente correta. Sempre faço comentários errados, que às vezes vão me desconstruindo. Mas isso é uma coisa que a gente precisa muito pensar. Eu tava até conversando com o Marcelo disso ontem de noite, né? Que ele olhou os comentários e falou, meu Deus, é só gravidez e casamento. Quanto gravidez e casamento. Óbvio que tem muita gente falando mudança de apartamento também. Mas assim, eu duvido que se fosse um homem que postasse uma foto falando pra vocês que tinha uma novidade pra contar, a gente ia comentar que ele ia ter um bebê ou que ele ia casar, entendeu? Com certeza os comentários iam ser você foi promovido, você vai mudar de país, você vai mudar de casa, você compra um carro novo, sei lá. Com certeza ia ser isso, não ia ser nada relacionado à família, assim, a filho, etc. Então acho que é uma coisa que a nossa sociedade tem que se desconstruir muito ainda, né? E eu tô me incluindo nisso, tá gente? Não é só vocês não. Quando alguém aparece e fala, ah, eu tenho uma novidade, eu penso, ishi, será que vai casar? Será que tá grande? É uma coisa da nossa sociedade no geral mesmo. Mas assim, nós mulheres, nós somos muito mais do que isso. Tipo, eu sonho em ser mãe, quero muito ser mãe, sempre quis. Eu sonho em casar sim, ter uma festa linda de casamento. Mas eu não sou só isso, entendeu? Antes disso tudo, eu sonho em ter um apartamento lindo dos meus sonhos, do meu jeito. Conquistar isso é uma coisa muito importante pra mim e pro Marcelo, é muito significativo pra gente. Com a idade que a gente tem, conseguir conquistar as coisas que a gente tá conquistando. E eu faço parte disso, entendeu? Porque eu vou dividir o aluguel, vou dividir as despesas. Eu quero viajar o mundo, eu quero ter contratos incríveis com marcas incríveis que eu amo. Eu quero me realizar muito profissionalmente antes de qualquer uma dessas outras coisas. Antes de casar, antes de ter filho. Se for pra eu me programar, é assim que eu espero que aconteça. Então a gente precisa muito, tô falando desse bate-papo como amiga, assim, com vocês. E me incluindo nisso também, a gente precisa muito desconstruir isso, sabe? Hoje as mulheres trabalham pra caramba, elas ganham bem, elas são bem-sucedidas. E muitas mulheres sofrem com problemas, gente. Tipo assim, às vezes ela não consegue engravidar. Às vezes ela não quer engravidar e nenhuma mulher é obrigada a engravidar. Às vezes ela não quer casar. E aí esse tipo de comentário, às vezes, pode afetar a pessoa, né? Pra mim não afetou não, viu gente? Eu tô lá dando risada e tal. Mas eu tenho certeza que às vezes se for uma pessoa que não pretende casar, que não pretende engravidar, deve ficar meio baqueada, assim. Ainda tô aqui, gente. Eu fico enrolando um pouco no café da manhã, não vejo a hora de tomar meu café da manhã. Sentada na mesa, olhando pra vista de São Paulo, lá em cima pra vista do parque. Mas, por enquanto a gente tá aqui na cozinha. E também fui muito feliz aqui. Vou levar umas caixas agora lá pra baixo, que eu separei de coisas pro seu Carlos. Gente, eu tô triste, eu falei pra vocês no vídeo. Eu tô triste, eu acho que a parte que eu tô mais triste de sair desse apartamento, de não ter as pessoas que trabalham aqui, sabe? De ficar longe das pessoas que trabalham aqui. Porque eu fui muito bem acolhida nesse prédio. Muito, 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 muito. Os funcionários são sensacionais. O seu Carlos, que me recebeu desde o começo, ele super deu um jeito na época que eu tava olhando o apartamento pra eu conseguir visitar o apartamento no mesmo dia que eu vim, que eu tava a pé. Ele é um amor de pessoa e ele tem duas filhas. E aí, sempre que tem alguma coisa aqui em casa, eu mando pra elas. E aí, com essa mudança, tá sobrando muita coisa. Algumas coisas eu separei, como eu falei pra vocês, pra levar pra Uberlândia. Minha avó tem uma ONG, uma instituição de caridade. Dá pra doar muita coisa pras meninas, mas outras coisas eu faço questão de separar pra ele. Juro, gente, eu tô sofrendo, mas assim, eu tô com um pensamento positivo de que no outro prédio vão ter pessoas abençoadas também, porque eu acho que a gente atrai isso. E é isso, eu tô meio emotiva, porque eu amo o pessoal que trabalha aqui. Amo, amo, amo. Então a gente recebeu uma cartinha tão fofa da nossa vizinha aqui de frente. Ela ficou sabendo que a gente tá de mudança, não sei como, mas ela ficou sabendo. E mandou uma cartinha pra gente falando que ela, que pode contar com ela e o marido dela pra qualquer coisa. Pra ficar com a Dodó enquanto a gente muda, pra carregar caixa. Ela já deixou pra gente aqui brownie, ela já deixou brigadeiro. Eles são de Minas, também são de BH. Então assim, esse apartamento, esse prédio aqui tá rodeado de pessoas maravilhosas, incríveis. Eu vou sentir falta disso. Mas eu trocar de roupa, eu vou levar, senão vou começar a chorar. Vou levar essas roupas que eu lavei ontem pra dobrar, porque pela primeira vez na vida eu tô usando secadora. Porque eu quero lavar todas as roupas que estão sujas ali dentro, pra dobrar e levar pra casa nova limpa já, né? Então eu vou levar essas roupas aqui lá pro quarto pra gente poder dobrar, trocar de roupa, armar a cama. E depois eu desço. E gente, assim, ignorem que vocês sempre nos vídeos vão ficar ouvindo, pelo menos nesses aqui do apartamento, vocês vão ficar ouvindo o Marcelo falando, porque ele fica em reunião praticamente 24 horas por dia. Assim, nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Então ele fica falando, falando, falando. No outro apartamento, ele vai ter o escritório dele que é lá pra dentro dos quartos. Então, acho que a gente não vai ouvir ele falando mais. Assim, espero aquelas. Tá, vamos levar isso aqui pra lá. Bom, gente, arrumei a cama e daí eu ia colocar o cobre-leito em cima dela, mas eu mostrei lá no Instagram pra vocês que eu acho que eu destruí meu cobre-leito. Não sei se é só passar, porque eu botei ele pra lavar e secar e ele ficou todo engrovinhado. Todo, todo engrovinhado. Eu amo ele. Mas não faz sentido eu colocar ele em cima da cama agora, porque já empacoto ele. A gente tá usando só esse edredom aqui mesmo, a Dori com minha filha. Daí eu aproveito e já empacoto ele, porque ele tá só fazendo graça aqui em cima. E já já a gente vai mudar mesmo, então deixei ele aqui no cantinho. Agora eu vou pegar aquelas roupas pra dobrar e já ir agilizando as coisas, enquanto antes a gente levar a Dori pro veterinário. Gente, enquanto o Marcelo termina a reunião dele e a gente não leva a Dodô pra vacinar, Ah, tô aqui já dando uma agilizada, porque eu não vou conseguir começar a gravar mesmo. Então já consegui tirar essa parte de baixo aqui, ó. Já fiz duas caixinhas de roupa. Já consegui tirar essa parte de baixo, essa parte de cima também. Isso aqui é vídeo que eu tenho que gravar. Aí eu deixei aqui separado algumas mudinhas de roupa só pra essa semana. Isso aqui tudo eu ainda tenho que guardar. Aí acabei de empacotar mais uma caixa aqui de calça, shorts, etc. Aí essas caixas que a gente pegou no supermercado, gente, elas tem um buraco no meio. Só que mesmo assim, eu não tô desperdiçando, não. Eu passo a fita aqui, ainda mais que é roupa, né? Não tem perigo de cair e quebrar. Então eu passo a fita aqui e já era. Essa é uma dica pra quem tá mudando também, viu, gente? Eu sei que parece uma dica meio boba, mas todo mundo... Mas às vezes a pessoa tá mudando pela primeira vez e não sabe. Mas é muito legal você escrever na caixa o que é que tá dentro da caixa. Porque quando você entra dentro de casa, já vai colocando as caixas em determinados lugares. Por exemplo, tudo que tiver escrito roupa, eu já vou colocar no nosso quarto, no closet que tem lá. Tudo que tiver escrito cozinha, a gente já leva pra cozinha. Então fica mais fácil do que você botar um monte de caixa na sala e ficar, tipo, abrindo e vendo o que é de quê, sabe? Todo mundo provavelmente já sabe essa dica, porém tô aqui dando, entendeu? Pra fingir o quê? Que temos dicas nesse vídeo. Mas na verdade sou eu, só tô com um monte de coisa em caixa. Gente, feedback pra vocês. Deixa eu fechar aqui, porque o Marcelo tá em reunião. Pra variar, como eu falei pra vocês, é 24 horas por dia. Enfim, feedback pra vocês, gente. Depois dessa última cena que vocês viram, a gente levou o Daudó pra vacinar. Eu fiz almoço. Depois do almoço a gente foi no supermercado pegar mais caixa, porque tinham acabado as caixas. Porque muitas caixas que a gente pegou, elas vieram sem fundo. Assim, ó. Sabe? Tipo, a pessoa rasgou o fundo e aí não tem utilidade. Tem um monte de caixa aqui, assim. Aí como eu queria dar uma boa adiantada hoje nas coisas, falei pro Marcelo, não, vamos lá. A gente pega umas caixas pra tentar adiantar. Porque hoje eu tenho uma reunião, 6 horas da tarde, de um projeto muito legal. Que vai sair já já pra vocês. Um projeto com outras influenciadoras também, que eu acho que vocês vão gostar muito. E a gente tá, há semanas já, fazendo duas reuniões por semana. Pra resolver isso, roteirizar tudo, bater todas as ideias. E depois da gente começar a gravar, a gente tá esperando essa pandemia, né, acabar pra poder começar a gravar. Enfim, como eu tenho essa reunião hoje de noite, não vou conseguir de noite arrumar as coisas aqui em casa. Que é o horário que o Marcelo pode, né, depois do expediente. Então eu acho que eu vou começar já a adiantar as coisas na cozinha. Mas o feedback é que, tô cansada, totalmente descabelada. Esse vlog vai ser inteiro descabelado, mas ó, consegui, gente, já liberar todo o armário. Então todo o meu armário não tem mais nada. As bolsas do lado de cá também não tem mais nada. Ó, só deixei aqui, né, algumas peças de roupa pra eu usar durante esses dias que faltam. As gavetas todas vazias, tudo vazio. Aqui também nas mesinhas laterais eu já tirei os arranjos, aqueles preque-treque que ficava aqui do lado. As duas gavetinhas também estão vazias. A Dori comeu aquilo ali, aí eu tive que tirar da boca dela. A cama tá essa bagunça aqui assim. Aqui do lado tem 900 caixas e mochila. Eu soquei roupa onde podia caber. Coloquei roupa nas mochilas, coloquei roupa nessas caixas todas, porque não tem mais mala aqui em casa. Então não tem mais espaço de colocar roupa em mala, mas tá tudo assim. Olha o tanto de caixa de roupa. Ih, gente, ainda tem aquele tanto de roupa debaixo dessa cama, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. Que eu vou colocando aqui embaixo roupa de cama, edredom pesado, casaco de inverno, cachecol, enfim, coisas da viagem. Roupa pra doar, que tem muita, muita roupa aqui que eu preciso levar pra Uberlândia. Ali na mesinha do Marcelo também já tá tudo empacotado. Então o que eu acho que eu vou fazer agora, gente, é empacotar os perequetrec da sala. Aproveitar umas caixas pequenas que já estão montadas aqui, tipo essa daqui. E colocar arranjo, decoração. Quando eu falo perequetrec é isso, viu, gente? As decorações. Colocar umas decorações da sala, tirar as coisas que tem de dentro dos armários daqueles racks que tem lá na sala. E depois passar pra cozinha. Porque sexta-feira de manhã, gente, já tem que tá tudo pronto. Que o pessoal já vem só carregar as coisas. Então tem que tá tudo embalado. A gente espera conseguir pegar a chave amanhã do apartamento. Vou mandar a mensagem pra proprietária. Pra ver se a gente consegue pegar amanhã a chave. Porque se a gente conseguir pegar amanhã a chave, a gente já vai fazer umas levas de roupa pra lá. Tem umas roupas do Marcelo que não dá pra dobrar, tipo, terno. Tem uns terninhos meus também que vai amassar tudo. Então a gente vai levar tudo no cabide. Se a gente conseguir pegar amanhã, a gente lá já leva essas coisas pra deixar por lá. Vocês me perdoem se eu tiver com uma cara de... Uma cara de morta. Porque eu realmente não dormi nada essa noite, como eu falei pra vocês. Acho que de ansiedade mesmo. De ficar ansiosa pra mudar logo e tal. Acordei três horas da manhã, não dormi mais. E aí meio que você fica sem força, né? Eu acho que eu nem vou conseguir gravar vídeo de make hoje. Vou aproveitar. Vou deixar pra gravar amanhã. Porque amanhã eu não tenho essa reunião de noite. Então de noite a gente pode continuar metendo bronca no empacotamento. Mas hoje eu tenho a reunião. Então eu preciso fazer tudo agora durante a tarde mesmo. Gente, são quase seis horas agora. Meu Jesus amado, que descabelamento que eu tô. Já entrei aqui no escritório. Não gravei hoje pra vocês, como vocês puderam ver. Mas já consegui adiantar bastante as coisas. Já dei uma empacotada lá na cozinha. Vou mostrar pra vocês. É porque essa bateria aqui tinha acabado. Aí coloquei pra carregar e fui agilizar. Mas já mostro pra vocês. Empacotei comida, inclusive. Deixei de fora só o essencial, assim. Que eu sei que vou precisar. Sal, arroz, feijão. Pra fazer no dia a dia. Aí amanhã eu quero já gravar esse vídeo de maquiagem. Pra guardar essas iluminações aqui todas. E poder levar elas na primeira leva. Que a gente quer ir amanhã lá no AP, né? E aí já levar. Que essas coisas mais frágeis, assim. Eu gosto de carregar mesmo. Aí agora, gente. Vou tentar arrumar um espaço aqui. Porque eu vou ter aquela reunião que eu falei pra vocês. Com mais outras influencers. Que vocês conhecem bem. Sobre o nosso projetinho. Que já já vocês saberão também. A gente deve começar a gravar já já. Não sei nem o que eu tô falando mais, gente. Mas é isso. Vou agora entrar em reunião. Bom dia, minha gente. Quarta-feira por aqui. Dia que finalmente vocês vão saber da novidade. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Vou contar hoje pra vocês. Quer dizer, eu vou soltar o vídeo. Eu tava esperando pra falar qualquer coisa no Instagram. Não pra fazer suspense, tá gente? Até porque... Por mim eu teria contado há muito tempo. Porque eu não tô conseguindo gravar stories. Não tô conseguindo gravar nada. Mas é porque realmente eu tinha gravado o vídeo. Contando pra vocês a novidade. E eu coloquei uma publicidade dentro do vídeo. A esperta aqui. Coloquei um publi. E aí os publis tem data pra sair. Então eu precisava ficar esperando esse vídeo sair. Hoje finalmente ele sai. E hoje também... O que eu queria falar? Ah, hoje a gente vai lá no AP pegar as chaves. Falei com a proprietária ontem. Ela já conseguiu tirar todos os móveis. Tudo. A gente vai lá hoje. E eu ia gravar vídeo de make pra vocês. Falei, né? Eu já gravei um vídeo de make essa semana. Aí eu ia gravar um segundo de make. Só que... Só que, gente. As coisas tão muito corridas essa semana. Se eu não conseguir agilizar as coisas. Eu tô com medo de ficar muito bagunçada na sexta-feira. Porque realmente... De noite, né? Que é o horário que o Marcelo desocupa. A gente consegue fazer pouca coisa. A gente não consegue fazer muita coisa. Então durante o dia realmente que tá sendo hora de... De dar um gás no negócio. Como eu já tenho os três dias da semana que vem. Tô mais preocupada que vocês não vão ficar sem vídeo. Então acho que eu vou começar a guardar as coisas aqui nesse quarto, ó. As luzes que eu tava deixando pra fora pra gravar. Eu vou guardar as makes que eu tinha separado também. Daí eu já deixo pra gravar no outro AP. Que durante a semana eu vou conseguir gravar. Assim que espero. E é isso. O que que tá faltando hoje, então? Hoje tá faltando guardar o resto disso aqui. Como eu falei pra vocês. Isso aqui também, ó. Esse espera que é trekking. E tá faltando o quartinho da bagunça, gente. Que assim, ó. Tô procrastinando. Tô deixando ele pro fim. Porque é literalmente o quartinho da bagunça lá no fundo. Assim, dá um desespero. É isso. Agora são oito e meia da manhã. A gente já saiu pra passear com a Dodó. Já voltou. Já tomou café. E vou começar então a guardar essas luzes. Porque eu vou tentar levar elas amanhã. Já que amanhã a gente vai também de novo no AP. Porque tem que limpar, etc. Aí eu já levo essas luzes pra lá. Pra deixar tudo certinho. Então simbora. Eu acho que eu tenho embalagem delas aqui. E eu tô super ansiosa pra soltar o vídeo logo pra vocês. Tô muito ansiosa, gente. Deixa eu dar um bom dia lá no Instagram. Aqui ainda tem roupa, né, gente. Dentro do armário. Que são as roupas que estão penduradas. A gente vai levar amanhã no cabide também. Que daí quando o AP já estiver limpinho. A gente já coloca tudo dentro do armário. A gente vai levar na mão mesmo. Mas é só isso. O resto das roupas estão todas empacotadas. Agora tem que guardar essas luzes. E guardar a ring light também. Vou pegar lá no quartinho dos fundos. A embalagem da ring light. E chegou a hora, gente. Tô aqui no quartinho da bagunça. Que não tá cabendo nem eu aqui. E olha a situação que ele se encontrava. A gente teve que tirar todas as cadeiras lá da sala. Porque não cabia. As cadeiras com o cercadinho da Dori. Com o Marcelo trabalhando na sala. Não cabia. Tava me dando agonia. Eu falei, vou tirar todas as cadeiras. A gente não come na mesa mesmo. Porque não tem como. Então vou tirar. Aí estão todas as cadeiras aqui. Tem essa cabeceira antiga. Que eu vou dar pra Ju. Mas provavelmente vou ter que levar lá pra casa. Pro AP novo. Enfim, tem uma tranqueira de coisa. Que também o seu Marcelo vai trazendo coisa pra cá. Sabe? Que ele não usa. Tipo essa bebida aqui. Um dia a gente foi lá no apartamento dele. Ele viu e falou, ai vou levar. Até hoje não bebeu. Tem um monte de coisa dele aqui. Que ele não usa. Esse kit de sushi. Que a gente nunca fez. Mas eu vou tentar. Então agora. Dar uma organizada nisso aqui. Até que não são tantas coisas. Eu preciso desmontar essa árvore de Natal também. Panelas. As panelas antigas. Que na verdade. Tô querendo dar elas. Quero ver se a Ju quer elas também. Eu comprei panelas novas. Aqui em cima tem um monte de restinho de rolo. Daquele rolo meu. De papel de parede marmorizado. Sabe? Que talvez eu coloque na casa nova. Ali em cima tem um negócio que eu comprei. Pra fazer atividade física. Como que chama? Cochonete. Que a gente nunca nem tirou dele de dentro. Aqui tem as duas prateleiras que eu comprei. Pra instalar na sala desse apartamento aqui. Não instalei. Porque a pandemia começou, né? Então vou levar pro outro AP também. A gente arruma um lugar de colocar lá. Na sacada. Vai ficar lindo. Às vezes com umas plantinhas. Anyway. Bora começar. Gente. Eu não sei nem como que eu vou colocar vocês aqui. Pra filmar. Se vai caber. Nossa. Não sei mesmo. Talvez eu coloque aqui no banheirinho. Pelo amor de Deus. Câmera. Não caia novamente. Não tem lugar pra colocar. Não tem. Juro por Deus. Não tem lugar. Gente. Tô fazendo almoçinho agora. Pausa pro almoço. Na verdade eu não tô fazendo. Eu tô requentando. Que ontem eu fiz estrogonofe. Eu acho que eu dei uma exagerada na quantidade de estrogonofe. Sobrou um pouco. Não foi tanto também não. Mas a gente vai economizar e vai comer o estrogonofe. Até porque eu já empacotei tudo. Deixa eu mostrar pra vocês enquanto o alho e a cebola estão refogando. Ó. Eu já tirei praticamente tudo do armário. Eu deixei só coisas essenciais. Miojo. Não. Mas é porque se algum dia numa janta a gente quiser comer alguma coisa. Eu deixei dois miojinhos. Aí tem o café que a gente toma todo dia de manhã. Batata palha que a gente tava comendo com estrogonofe. O filtro do café. Creme de leite se for fazer alguma comida. Enfim. Deixei bem o essencial. Mas as caixas de comida eu também deixei aberta aqui. Caso eu precise pegar alguma coisa. Aí as caixas estão aqui ó. E eu já consegui tirar basicamente tudo gente. As panelas. Não sei onde eu vou levar porque elas são muito grandes. Mas ó. Já tá quase tudo vazio. Então eu vou requentar a comida agora. Pra continuar lá no quartinho do fundo. Mas eu achei que fosse dar mais trabalho aquele quartinho ali. Gente a quantidade de cebola e alho que eu coloco no arroz. Vocês são assim também? De nada. Ixi galera. Eu tô passeando de carro hein galera. Bom. Vou tacar a cara aqui no sol mesmo. A gente tá no carro. Tamo indo lá pro AP. Que eu vou... A gente precisa levar umas coisas pra lá. E também vou gravar o tour pra vocês do apartamento. Aí tamo indo com a Dodô. Pra ela conhecer o AP novo. E o céu tá aqui mas não dá nem pra ver ele. Eu acho. Gente cheguemos. Cheguemos. Eu tô muito feliz. Provavelmente vocês já devem ter visto o tour pelo AP. Então posso mostrar. A gente tá aqui na sala. Tá vazio, vazio. Marcelo tá ali na sacada. Ele já tá todo feliz porque tem... Tem velha, tem tudo. Tem até tábua. Gente, olha a luz desse lugar. Meu Deus do céu. Sério, eu tô emocionada. Eu vou começar a chorar aqui daqui a pouco. Dodô tá ali. A gente vai começar a gravar agora. Ixi, vai tá ventando pra vocês. A gente vai começar a gravar agora o tour pelo AP. Então se você não viu esse vídeo, corre lá pra ver. Mas olha a nossa sacadona. Sacadona. Conchogueira. E essa vista linda de São Paulo. Enfim. Nós vamos começar a gravar. E depois vamos voltar pra casa. E aí, minha gente. Ontem eu gravei o tour pra vocês lá no apartamento. Eu acho que eu parei de gravar pra vocês ontem nesse momento, né? Porque realmente tá uma correria. Não sei nem como é que eu tô conseguindo continuar esse vlog. Mas já gravei o tour. Se você ainda não viu, corre aqui no canal. Que já tá aqui no canal. Vai lá assistir. E hoje, gente, tamo aqui continuando, né? Ó. Dori tá ali roendo a mala. A gente foi lá no AP, no antigo apartamento do Celo. Buscar umas malas que tinham lá. Pra continuar empacotar as coisas. Porque basicamente já tá tudo empacotado. Só tenho que agora descarregar esta cama aqui. As coisas que estão ali embaixo. Que eu estou até com preguiça. Tem muita coisa aqui embaixo. E aí não tinha caixa grande o suficiente que coubesse. Porque só sobrou caixa pequenininha. Então a gente foi pegar umas malas. E é isso que eu vou fazer agora, gente. Esse vlog vai ser basicamente eu empacotando as coisas. Mas é o que eu tô fazendo essa semana. Depois disso empacotado, eu acho que tá tudo empacotado, sabe? Acho que o que não tá dentro de caixa é porque não cabe dentro de caixa. A gente vai ter que levar no carro. Na mão mesmo. Gente, eu até que me surpreendi, hein? Gosto de ter surpresas positivas. Não tem tanta coisa assim. É porque tinham duas malas ali. Daí eu acho que dava a impressão de que tinha muita coisa aqui. Mas é basicamente isso, ó. Aquilo ali, por exemplo, vai na mão. Não vou colocar dentro de mala. Dá pra levar na mão. Então, Dory, a Dory que eu vou deixar aqui dentro da cama, por exemplo. Vamos começar a empacotar as coisas. Bom dia, galerinha do mal. Chegou o dia, entendeu? Sexta-feira. Espero conseguir mostrar um pouco pra vocês hoje. Porque eu sei que vai ser corrido. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Absolutamente tudo. Mas estamos aqui já tentando organizar o máximo possível das coisas. Que oito horas o Marcelo tem em reunião. É a coisa que vocês mais vão ouvir nesse vídeo. É se ela está em reunião. Mas ela está em reunião. Então ele está tentando me ajudar agora. A gente acordou às sete. Pra dar um geral na casa. Ver o que que falta. E porque às nove o pessoal chega. E eu quero que eles cheguem, tipo, bem. Só pra levar as coisas mesmo. Com tudo organizado. Dó, dó. Sai daí. Eu vou tirar essa roupa de cama agora aqui do quarto. Olha o estado do quarto, gente. Vou tirar essa roupa de cama. Porque, obviamente, né, eles vão levar o colchão. E eu não sei onde eu vou colocar. Porque, assim, não cabe mais em lugar nenhum. Mas vou tentar encontrar. A Marcela está lavando umas coisas lá na cozinha. E a casa está assim também, gente. Eu nem sei, sinceramente. Tem hora que eu acho que está tudo pronto. Tudo empacotado. Tem hora que eu acho que não está. A Dori doida. Dori doida. Dori doida. Ó, gasgou. Fica doida e engasga. Eu e a Marcela, a gente foi dois gênios aqui na cozinha. Porque a gente foi deixando, obviamente, as coisas de dentro da geladeira. Pra depois, né. Porque a gente precisa comer. Foi deixando, foi deixando, foi deixando o resultado. Acabou as caixas. Acabaram-se as caixas. Eu não sei como que a gente vai levar essas coisas de geladeira toda. Onde a gente vai colocar? Vou tomar um café da manhã agora. Antes comer um pouquinho. Não ficar, né, passando mal. E eu ainda esqueci de recolher isso aqui, ó. Um monte de calcinha. Gente, a mudança já está todo vapor ali na sala. O quarto também já está quase vazio. Está só com a cama e a televisão ali em cima. Eu vim ficar aqui um pouquinho com a Dodon enquanto o pessoal descarrega a mudança. Porque ela fica muito estressada, tadinha. Assim, estressada não. Porque ela não é de latir, de morder nem nada. Mas ela fica muito agitada, tipo, vendo a gente. A gente tinha colocado ela no cercadinho dela. E ela fica vendo, né, a movimentação. Ela estava pulando no cercadinho. Tenho medo dela se machucar. Então o Marcelo está lá, levando as coisas pra baixo. Que vão no carro com a gente. O pessoal está aqui da mudança. E vocês perguntaram se a gente ia fazer a mudança sozinho. Não tem como, né, gente. Porque tem cama, tem móveis grandes. Então precisa de um caminhão. Então a gente fretou um caminhão, uma empresa de mudança. Mas está todo mundo de máscara. Está todo mundo bonitinho. Tanto que eu estou de máscara também. Eu só tirei agora pra entrar aqui no quarto e falar com vocês. Só de pensar aqui. Não foi nem tudo pra dentro do caminhão ainda. E a gente ainda tem que descarregar. Tirar tudo das caixas. 10 horas da noite a gente termina. Né, filhota? Né, filhota? Eu fico sem entender o que está acontecendo. Oi, gente. Oi, olha como eu estou grande. Vocês lembram da minha mãe me mostrando aqui tanto que eu estava pequenininha? Eu estou crescendo, meu. Estou crescendo, meu. Talvez eu não consiga mostrar tudo pra vocês por isso, tá, gente? Porque eu estou com ela aqui no quarto. Mas é ela que está tocando essa parte agora. Porque eu já empacotei tudo durante a semana. Então agora ele está tocando aqui a mudança. Gente do céu. Olha como está indo esse carro, gente. Acho que a luz aí está apagada. Vocês não vão conseguir ver. Mas olha isso. Olha isso aqui atrás. Meu Deus do céu. Aqui no meu pé eu estou assim, ó. Esmagadíssima. Tem flor, tem comida. Não tem mais lugar que caia dessa bolsa, inclusive. Dori, você vai ficar quietinha? Enfim, gente. Estou difícil de gravar. Depois quando a gente chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Dori! Cheguemos. Estamos aqui comendo o nosso primeiro almoçinho. A Dori está correndo pra lá e pra cá. E a gente está aqui comendo um yakisoba. Porque era a única coisa que não usava talher. E eu estou descarregando as coisas na cozinha. E assim, eu não sei nem pra onde começar. Gente do céu, como é difícil. Dá seu depoimento, lindo. Meu depoimento é... Já estou muito cansada. Marcelo ficou por conta da mudança hoje. Porque eu fiquei com a Dodó. E ele que fez a maioria das coisas. Não, hoje. Tomar um vinhozinho e dormir igual. Não, não. Bom, minha gente. Começamos então agora o processo de guardar as coisas. Como vocês viram, a gente fez uma oração. O pessoal foi embora da mudança. Deixou todas as coisas aqui. Agora a gente vai começar a guardar. E colocar os móveis, assim, provisoriamente em alguns lugares. Porque eu não sei, gente. Eu sou muito ruim de decoração. A Isabela que fez o projeto do meu outro AP. Vai fazer um desse aqui também. Vamos conversando e vamos fazendo as coisas, né? Vou abrir a caixa. Ó, já estou guardando as coisas. E aí eu sou muito ruim de essas coisas de decoração. O Marcelo também. Então a gente fica, tipo, onde a gente coloca essa cadeira? Aí eu coloco num canto e fico... Será que ficou bom assim? Enfim, a gente está colocando as coisas meio provisórias. Provisoriamente em alguns lugares. Só para abrir espaço. E agora a gente está guardando as coisas. Nos armários. Com certeza a gente não vai conseguir guardar tudo hoje. Mas a gente vai tentar dar uma boa adiantada. Porque amanhã, provavelmente, o Marcelo vai ter que dar uma trabalhada. Porque hoje ele tirou o dia, né? E você, sua pestinha? Gente, a gente estranhou muito ela sem roupa. Ela está parecendo outra cachorrinha. Ela está parecendo o Simba. Ela está parecendo o Simba, gente. Eu estou tão magrinha. Olha como você é magrinha. E custosa. Eu vou terminar esse vlog hoje. No final da noite. E vou começar um vlog amanhã. Da arrumação. Dos primeiros dias aqui no apartamento. Porque senão vai ficar muito longo esse vlog. Então eu finalizo esse hoje. Show, show. Minha gente, de pijamas. Já entendeu? Porque, olha, é muito difícil gravar fazendo mudança. Juro para vocês. É muito complicado. Eu queria até mostrar ali guardando as coisas no armário. Só que não tinha onde colocar a câmera. Porque... Não tinha onde colocar a câmera aqui atrás para filmar eu guardando as coisas no armário. Gente, não... O nosso plano era conseguir guardar tudo do quarto. Mas, assim, é muita coisa, gente. É impossível. Estamos os dois mortos de cansaço. Então a gente vai simplesmente pedir uma comida. Na verdade, a gente já pediu um árabe. Tomar um vinho para comemorar. Mas ela está limpando o xixi da Dori. Que agora teremos que ter um pouco de paciência com a coitadinha. Acho que vai ser, na verdade, ensinar tudo de novo para ela. Porque a casa é muito grande. Ela está perdida ainda. Ela não sabe onde ela está. E vai ter que deixar o tapetinho espalhado pela casa inteira. Para ela lembrar do tapetinho. Tá, agora a gente vai tomar um vinhozinho ali na sacada. Então, não temos TV ainda. O que é ótimo também. Porque senão a gente ia deitar na frente da TV. Agora a gente vai conversar. Tomar um vinho. Comer. Celebrar. Vou abrir a caixa aqui que está com as taças. Gente, estou morta de cansaço. Vamos lá. Vamos lá.